Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Final Fantasy XII e Final Fantasy IV Cara, eu vim com uma informação agora bombástica pra vocês que eu recebi hoje, mas pelo que eu entendi, acho que foi ontem que aconteceu isso Não mento, foi hoje mesmo, dia 24 de abril de 2020, tivemos uma atualização no Final Fantasy XII Que é a versão 1.08 e ela tem 3 itens que é adicional, logo que eu liguei o jogo, liguei o videogame e ele já começou a atualizar sozinho Mas foi bem rápido, foi questão de 20 segundos, atualizou e ficou pronto As atualizações foram as seguintes, primeiro, a gente entra em Gambit, ela fica lá em cima Onde está escrito as condições de ação e tudo que é dos personagens Imagina lá em cima agora tem essa função com L2 e R2, né, que tá 1, 2 e 3, eu tô apertando R3, ó O que eu entendi é o seguinte, eu acho que a gente não tem só limitação de 12, como eu estava falando Poxa, eu queria botar mais coisas, porque eu entendi que agora a gente vai ter 3, ó E se for isso mesmo, ó, um pro outro, mesma coisa, ó Cara, a gente vai botar diversas ações diferentes para o nosso personagem Olha isso Então, se for isso mesmo, eu vou testar aqui com o Venn O meu tri atual é as meninas, né, eu vou testar com as meninas agora, vou botar até nela Aqui, ó E daqui a gente já começa a refazer tudo Vou até fazer agora Se aquela minha primeira versão tinha essa de ataque e tudo isso Ah, eu achei isso aqui que é Isso aqui é tipo uma formação automática Por exemplo, você opta Não, eu quero essa minha formação aqui Ah não, eu quero essa Ah não, eu prefiro essa Ou seja, você pode fazer 3 combinações de formações diferentes E aqui você deixar, ó, vou testar de novo, ó, viu É atual que fica Tá vendo? Então, por exemplo, isso aqui eu posso fazer só de ataque E aqui posso ser semelhante a do Venn Tipo, ataque e cura dos outros Ah, e já nesse não Eu posso fazer uma versão De ataque e diminuição de status Ah não, eu vou fazer o outro Que só vai dar apoio de cura, entendeu? Então eu posso fazer esses 3 Pra que que vai servir isso? Você pode mesclar com todos os seus personagens Pra certos inimigos diferentes Ah, eu tô, por exemplo Eu posso fazer ela só com cura E o outro dela só com magia de status E o outro dela só de ataque Entendeu? Aí você combina Aí você pode ter Ou melhor, cara, isso aqui ficou muito incrível Nós temos 6 personagens E cada um deles com 3 combos de gambas Ou seja, 3, 6, 18 Temos 18 combinações que a gente pode fazer Com o nosso personagem Que fica melhor Resumindo, a Penelo pode ser 3 Penelos diferentes Pra cada trio Entendeu? Eu posso fazer um trio com um tipo de Penelo Ou por cada dupla, de repente Já que são 3, né? Somos em 6 Pode fazer 3 duplas Tem gente que joga em dupla Não precisa jogar em 3 Então pode fazer uma combinação pra cada dupla Que fique melhor pra você Não tem mais aquela limitação de só ter 12 Que quer botar mais coisas Entendeu? Cara, foi muito top isso Nossa Beleza A segunda atualização que a gente botou Foi na configuração Que eu ainda não vi se mudou muita coisa Que foi nessa parte da música Antigamente era a original Reorquestrada Agora tem essa versão AST Vou deixar nela Pra ver se muda alguma coisa E a terceira é essa daqui Que a gente vai ter que ir lá pro teleporte Vamos lá pra Rabanastre Rabanastre? Isso Rabanastre Que é uma que talvez seja muito interessante pra vocês Vai ajudar em algum caso Algum motivo Ou em alguma ocasião Circunstância Vamos dizer assim Carato igual pro professor Girafage Caso, motivo, razão e circunstância Que é o seguinte É Mudança de Licença Board Aí você Pô cara Como assim mudança de licença Board? É exatamente isso que vocês entenderam Mudança de licença Board Você pode O que eu entendi Não é nem mudança na verdade Falei besteira É resetar A gente vai resetá-lo Porque de repente Isso aqui não vai ser muito interessante pra mim agora Porque eu já tenho bastante licença E eu já completei Então só tem alguns espaços Que eu estou guardando Que eu Talvez vá usar Quando eu tiver com outros Experts Porque cada um vai Receber dois Experts E nem todos pegaram ainda Então Pra cá Então ainda não Não tem necessidade De eu fazer Mas Nesse caso aqui Eu vou fazer até um teste Não vai alterar nada No meu safe Mas eu vou fazer um teste Pra gente ver como é que funciona Aqui Como é que a gente faz? A gente vai ter que vir primeiro Aqui pro Clay Hall Aquela Lá em Rabanaste Né? Aquela parte aqui de cima Que é onde a gente vem pra falar Sobre as nossas Sobre as nossas Hunts, né? Pra ganhar prêmios Então a gente vem aqui em cima E vamos falar com o Montblanc Chegando aqui em cima Falando com ele Ó Ele vai conversar com a gente Enrouendo pontos Pelas cartas que fizemos Depois que terminar Ó Só dinheiro bom Aí aqui ele te dá a opção Aqui ó Você precisa mudar a licença Boa hoje E aqui ó Vamo ver Isso aqui é pra falar sobre Ó É a marcação Até pegar mais dois Ó Opa Viu seguinte isso aí Que são as nossas Hunts normais Então a gente tem essa opção De pegar as Hunts aqui Nossa Conversa pra caramba Esse monte deve ser especial Deve ser raro Tá Mais luz ou mais Quando por rolar Mostra aí Deve ser raro Antigo homem Gostei 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 Vou até pegar mais um Que tem aqui Delito Nossa Ah aquele triste Deve ser de uma forma diferente Uhum Acredita nele Aceita isso mesmo Agora ele tá te dando duas opções Pra você aceitar Tá vendo? Ele conversa contigo Fala como é que é o monstro Como ele foi achado E pergunto Tem certeza que isso aqui é? Agora ele tá em Nem essa Santicia Beleza Tá mais específico Essa parte aqui Eu tô explicando melhor Pois Podiam ter feito Uma atualização Com legenda portuguesa Mas beleza Tá lá o cara falando Ah Tá falando do Berito Então Esse cara conhece Alguma coisa Informação Que de repente Pode ser útil Pra gente Mas é mais que um papo fraco Tá bom E finalmente Aí Você precisa fazer mudança Aí é que você escolhe Tá vendo? Aqui ele fala nada Você não quer E o que eu escolhi A pessoa que eu quero modificar Tá vendo? Então vamos lá Vamos fazer um teste Aqui Beleza Convento Aí pergunta Você quer Pegar os seus LPs De volta Ou seja Vou resetar Aí fala Do primeiro Ou do segundo Primeiro Se quer resetar Mudar sim Ou Quem sabe Na próxima vez Na segunda vez Obrigado Não Ou foi sim Ó Resetou Agora vamos ver Vamos fazer o teste Isso é o sabor Já lá Resetadíssimo Vou começar tudo de novo Escolher Só que Isso é bom Se eu resetar de todo mundo Porque aí eu vou escolhendo E troco Faço a sequência E troco todo mundo Então é isso gente Aí eu começo tudo de novo Item por item Blá 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 Isso era pra mostrar pra vocês Perceba Aqui ó Como eu tô sem nada Lá Eu não posso usar arma nenhuma Não tenho as Minhas habilidades Roupa nada E vamos ver se eu posso Recuperar no mesmo nível Ó Vai mudar Vamos ver Não Já tá limpo Então eu só posso mudar Outras pessoas Então é isso pessoal O vídeo foi isso Assim que você pode Resetar Tanto Os signos que você escolheu Quanto o licença e board Pra começar do nada Fazer a troca Entre eles Já não gostei dessa sequência Que eu fiz Essa combinação Não ficou legal Vou trocar de personagem Roupa Tudo Outra parte é o gambit Que agora temos Até zerou meus gambit Porque a gente pode fazer gambit Referente aos golpes E tudo que a gente tem E a parte Da música E vou ver se o som Fica melhor Ficou mais na questão de música Então Dá uma melhorada Pra ver se mudou alguma coisa Então é isso gente Até a próxima Muito obrigado E valeu Gostando dessa informação Compartilha pra todo mundo Que joga esse jogo Que isso vai fazer Uma diferença boa pro pessoal Beleza? Um abraço E até a próxima